Royer Royer Tu me ensina A fazer renda Que eu te ensino A namorar Tu me ensina A fazer renda Que eu te ensino A namorar Royer Mulher rendeira Royer Mulher renda Lampião desceu A serra Deu um baile Em cajaceira Botou as Moça donzela Pra cantar Mulher Mulher Rendeira A ceia A ceia Royer Royer Mulher Rendeira Royer 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 Mulher Renda As moça De Vila Bela Não tem mais Ocupação E só vivem Na janela Namorando Lampião Lampião Royer 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 Brasileira Royer 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 Rendeira Royer 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 Renda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar